Com pais ocupados e crianças em férias, as escolas de Curitiba estão investindo em cursos para os alunos durante o recesso. As atividades vão de artes e esportes até culinária. A cozinha é cheia e barulhenta, mas as receitas são deliciosas. Estas crianças aproveitam o mês de férias para se especializar em culinária. Nessa escola particular de gastronomia aqui de Curitiba, o lugar de criança é na cozinha. Há oito anos, essa instituição oferece cursos de gastronomia para crianças, que aprendem na prática como fazer as delícias de casa. Os pequenos aprendem receitas que vão desde bolinhos de carne, passando por receitas doces, como cheesecake e bolachinhas. Tudo em um curso com duração de cinco dias. Carla Franzo aproveitou o mês de férias para colocar o filho Lucas no curso. E ela não se arrepende. A primeira vez que ele fez, a gente trouxe até porque era período de férias, não tinha muito o que fazer em casa. A gente procurava uma coisa diferente, como eu já faço curso aqui. E ele acabou pegando gosto, tanto que hoje a dificuldade que ele tinha às vezes de comer uma hortaliça. Fica até mais fácil você introduzir alimentos diferentes para a criança, você deixando ele participar disso tudo. Além de ajudar, de estar participando ali na cozinha, de um preparo, de estar integrando, mas a família criança sai daqui com uma educação diferente alimentar também. Ela sai procurando uma comida melhor, sabe, deixa um pouquinho o fast food, o refrigerante de lado. O curso dura apenas uma semana, mas as receitas preparadas por aqui vão ficar na memória dos pequenos. O que você está aprendendo hoje aqui? A fazer macarrão e bolacha. Cheesecake. Na cozinha, você gosta de brincar também, fazendo as coisas com os seus pais? Eu gosto de cozinhar com eles. Bolachinha, macarrão, cheesecake. E você está achando difícil de fazer? Não, estou achando legal. O que você mais gosta de fazer na cozinha? Peixe. Só cozinhar no forno. Bolacha, macarrão. O que você está aprendendo a fazer hoje aqui? Bolacha com a minha mãe. E mais? Cheesecake, macarrão. Cheesecake, macarrão.